Está filmando? Nós estamos aqui para completar o desafio feito pelo primeiro elemento eu tenho que pegar uma carpa de 3kg e meio para cima se eu não pegar ele ele leva e eu desafio qualquer um que pega um peixe mais mais rápido do que eu e maior do que esse que nós vamos tentar pegar agora pode ver que não é peça que eu paguei filma para lá vamos tentar pegar as meninas e vamos deixa eu ver que ela está está vendo? essa aqui é ela vamos lá o Benedito pode marcar o tempo vou marcar no meu celular aqui vou marcar o tempo aqui 9h20 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 marquei 9h20 beleza está valendo hein tem uma hora para arrancar a bichinha vou desligar depois eu volto na bateria vai vai embora né olha olha essa porra você vai me atrasar não é é dá para você ligar ok é bagre não é bagre é alisco em é alisco em olha lá olha lá olha o tamanho daquele ele é bonito ele é bonito ele é bonito hein esse ai se você puxar você ganha olha o tamanho nossa nossa olha já me liguei aqui na manobra essa boia está muito muito comprida está afundando muito certo ele voltou muito fundo não está certo você que está aí em cima não é no meio olha ele está vindo perdi a caixinha 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 olha oi 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 subiu 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 oi caramba ela é arisca rapaz olha a bichona grande desceu 4kg não joga em cima tem que jogar longe Deixa filmando o Sérgio, gasta a bateria? Não, de boa, pode deixar filmando. E essa linha tá zoada rapaz, não descarrega. Tá vindo, tá vindo, tá vindo de novo. Agora vai pegar. Ela dá uma subida bonita, ela pegou. Essa linha tá zoada. Olha o tamanho da bicha, se pegar ela... Cadê o pompa, amor? Cadê o pompa? Cadê o pompa? Eu vou botando ela pra ir lá. Tomar uma aqui pra... Vai vir ali naquele tufo. Ela vê o bagulho rapaz, olha aí que malanda. Tá falando pra você que ela vê ali ó. Mas daqui a pouco eu vou ter essa subida lá, esse pompa indo pra lá. Mas esses aí não pegam não. Vou botar um minuto de ruço aqui. Pode filmar? Você tá amassando, não pode não. Você tá amassando, não pode não. Agora ela vai, agora vai. Eita, agora vai. Se você mexer com ela, ela vai. Serjão, se essa ai não der três anos e meio, não deu a marca Como é que vai pegar ali? Ah, mas tem mais, não é dessa ali, ó Tem uma hora Tem uma hora, nove e vinte Tem hora que tá valendo, né, uma hora Passou cinco minutos, ó Passou cinco minutos Cinco minutos, Serjão Tem chama ainda Ela não vai aguentar muito tempo Ficar dando essas coisas Porque ela fica circulando e não vai, né? É que a carpa dessa ai já tá malandro Ela vai no spawn lá em baixo Ela vem, agora vem seca Opa Abre a boca ai, capumanga Eita, olha, olha, olha Agora, opa Oia, passou hein Já tá levantando Só que vai descrevendo Vai descer Vai descer Vai descer Vai parar pra fazer O ligo meu tá parando Senão fica Vai parando Ele vai pegar Olha Agora vamos Essa linha tá suada ali no escaré Daqui a pouco elas vão subir de lá pra cá Vai começar a vir as cartinhas As cartinhas vão fazer perder Vocês vão ver, não é possível A bicha é a risca mesmo, hein? A bicha é a risca Foi embora Ela deu um beijinho e saiu fora, hein? Olha, olha Pegou, pegou, pegou Eita, olha Puta, ganhou uma caixa de cerveja, hein? É bem brigadão, hein? Olha o tamanho da bicha Não, olha, o sol está por lá de lá Eita, coisa bonita Ganhou a caixa de cerveja, hein? Ganhei o acervo Ganhei o acervo Quero ver quantos minutos Quanto minutos Não, está marcado aí no vídeo Quantos minutos Já estava rolando o vídeo Você parou? Eu marquei no meu 9,20 9,20 dada Espera aí, vamos ver o peso dela se vai dar, né? 9,29 9 minutos 9 minutos, eu não falei que tinha 50 Olha Essa é grande mesmo, hein? Não, está perdido Tira essa porra da ele Vai roscar no céu, hein? Que viado do caralho Agora veio para o lado de cá E a bicha briga, hein? Ela já era risco, agora está brigando Nossa, isso aí Caramba, ganhei a cerveja, hein? 9 minutos Olha o tamanho dela Ela passou a 3,50 Eu falei, ela passou a 3,50 Eu acho que não dá, não, hein? É, eu acho que 3,50 É, mas ela já está liberada, hein? Vamos ver se a 3,50 Vai, vai, peraí Por aqui é mais fácil Ah, por aí Ah, não dá, não Ali, ó Você leva lá no canto, lá? Vamos lá Vai descer por onde, hein? Ó, descer por onde? Descer por ali, ó Ó Ela está cansando, está cansando já Eeeh, cervejinha fácil Se não der, nós soltamos e pegamos Será? Se não der, nós vamos atrás de outra Atrás a balança aí, para nós confirmar Vamos levar a balança Vem junto, a balança está aqui, ó A balança está aqui, ó Vamos lá Vamos confirmar essa balança aí Dá 3,29, viu, não? Puta, vai dar 3,29, velho Puta, só conta 3,400 3,29, aí você perdeu Ah, não vou descer não, hein? Não Vai dar 3,29, aí você perdeu Vai dar 3,29, aí você perdeu Vai dar 3,29, aí você perdeu Eita, deixou, hein? Eita, deixou, hein? 3,29, aí você perdeu 3,29, aí você perdeu 3,29, aí você perdeu Falei que era a Sã Paulina? 3 kg Pára aí, tem 50 minutos ainda Eu já achei que eu vou... Quase Rapaz, não foi dessa vez, mas vai ter mais tempo Vou dar uma parada, Sérgio, aí depois filma de novo, né? Vou parar Porque senão a bateria... Pode parar É... É... É...